Vamos passar a chamar o conjunto dos itens de 26 a 28, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informe que a decisão com o interteúr do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, no dia 3 de abril. Em primeiro lugar, indago se algum dos diretores ou dos interessados tem algum pedido de destaque de algum dos itens. Não tendo, submeto os itens à votação. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 12ª reunião público-ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.